Os alunos da Universidade Federal de Pelotas estão realizando uma campanha de doação de sangue. A repórter Elisa Junges traz mais informações. Com o tema Não é preciso ser um super-herói para salvar vidas, os alunos da empresa Júnior, do curso de administração da UFPEL, fizeram essa campanha de doação de sangue junto com o Hemocentro Regional de Pelotas para tentar conscientizar a população da importância de ser um doador. Eu estou aqui com o Marcelo Oliveira, ele é consultor de marketing da empresa Júnior e também estudante do curso de administração. Então, Marcelo, por que vocês sentiram essa necessidade de fazer essa campanha? Na empresa Júnior, dentro do planejamento estratégico da nossa empresa, nós desenvolvemos ações sociais. E essa parceria com o Hemocentro de Pelotas, ela acontece semestralmente. Então, uma vez por semestre, a gente entra em contato com o Hemocentro e tenta mobilizar a sociedade acadêmica para fazer essa doação. Ou a Havan, ela vem até aqui à nossa faculdade, ao nosso campus, para realizar a doação. Ou então, a gente consegue mobilizar o número de alunos e transporta esses alunos até o Hemocentro. E como é que está sendo a adesão dos estudantes? Mesmo com chuva, o pessoal tem vindo doar? Nas redes sociais, a gente conseguiu fazer uma mobilização muito grande. Foi muito legal que o pessoal participou. E agora, nos horários de maior movimentação dos alunos na faculdade, eles também estão participando. Quem é que pode doar? Ele é aberto para todo mundo ou é destinado somente aos estudantes da UFPEL? Ele é aberto para todo mundo, tanto para a comunidade, para os estudantes e para os servidores públicos da UFPEL. Essa campanha acontece só hoje, não é? Até que horas ela vai e como é que funciona? Ela acontece só hoje. A unidade vai estar disponível das 8 da manhã às 11h30 e depois, a partir das 11h30 da tarde, até as 16h. Tá certo. Então, Marcelo, deixa um convite para o pessoal vir aqui doar. O pessoal, convida todo mundo a participar dessa ação social, uma ação para a comunidade de Pelotas, em parceria com a EMADI Júnior e com o Hemocentro também, para ajudar toda a nossa cidade. Muito obrigada, Marcelo, pelas tuas informações. Lembrando que as doações acontecem aqui no Campus Anglo da UFPEL e vão até as 4h da tarde. Elize Jung, para o Nativa, 12h.